Música Eu fazia isso toda hora no teu show Bonito Fala um pouquinho do teu show pros meus baixinhos Ah, é um show muito Muito tranquilo, assim, muito simples A gente canta, conversa, brinca É a vontade, do jeito que vocês quiserem É uma coisa bem relax Foi a Cleo que me convidou, né Cleo? Você convidou a Xuxa, filha? Você convidou ela pra ir? Convidou a Xuxa? Ela foi Mas ela tava com posse, né Cleo? Você me leva algum dia na sua cara? Leva, prometo que eu levo, tá? Ela faz cada pergunta Música 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 Música